E aí rapaziada, beleza? Como é que estão vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Olha só pessoal, hoje aqui eu tô com essa fã 125 aqui, vamos fazer um serviço nela top aqui nessa moto, deixar essa moto filé aqui. Então pessoal, aqui o serviço nessa moto, o que que ela vai ser feito nela pessoal? Vamos trocar aqui pessoal, alguns retentores, que são os retentores aqui da arte, da embreagem, você pode ver que tá vazando bastante aqui ó. Vamos também trocar aqui o retentor do acionador de marcha e também o retentor do peão, tá vazando bastante. Olha só como é que tá a situação aqui no chão aqui desse vazamento. E também se você tiver com uma moto dessa aí, tiver com vazamento, pode ser qualquer outro tipo de moto, esse vídeo também vai servir pra você, beleza? Olha só, aqui é a parte da troca de óleo pessoal, é uma dica que eu vou mostrar pra vocês. Essa moto aqui já tá bastante rodada, é uma fã 125, olha aí, muito bonita, é muito boa, muito forte essa moto aqui, muito potente também, é econômica. E vou mostrar pra vocês aí pessoal, a troca de óleo dessa moto aqui, é uma dica que você pode fazer. A cada 10 mil quilômetros, 5 mil quilômetros, de acordo que você troca o seu óleo aí, se você troca em mil, em mil, em quinhentos, você pode fazer essa dica aqui. Essa moto tá com 70 mil rodadas pessoal, olha só, ela já tá aqui com 70 mil rodadas. E provavelmente ela nunca fez esse tipo de manutenção aí, que eu vou mostrar pra vocês aqui na troca de óleo. O que vai ser feito pessoal? A limpeza da peneira, simplesmente, vamos fazer a limpeza da peneira. Vamos trocar, pra você fazer a limpeza da peneira, vamos tirar aqui essa tampa aqui, lateral aqui da embreagem, né? E se sua junta pessoal, ela estiver boa, você não precisa substituir não, mas o certo é substituir pra que futuramente não venha nenhum da vazamento, né? E como que eu vou trocar aqui a nossa, nosso retentor aqui, da arre de embreagem? Eu vou precisar tirar aqui a tampa da embreagem, e assim vai ser realizada também a troca de óleo dessa moto, E aí vai ser realizada a limpeza da peneira pessoal, que é muito importante, porque quando você troca, quando você demora muito tempo aí, ou usa um óleo de má qualidade, pode juntar sujeira na peneira ali, e atrapalhando o fluxo de óleo pra subir para o cabeçote e estar lubrificando a parte do seu motor. E futuramente pode vir dar problema aí, seu pistão pode arranhar, pode canecar, ou mesmo aí sua biela também pode ir pro pau, tá bom? Então vocês vão fazer essa dica aqui, vocês vão acompanhar comigo, no Afonso CTF5, mas pode ser qualquer outro tipo de moto que utiliza esse sistema de peneira aí, para filtrar o óleo, beleza? Vamos retirar aqui a tampa da embreagem, tudinho aqui, e eu vou voltar com vocês, tem uns parafusos aqui, acertinho, vamos ter que tirar aqui também o nosso pedal de partida, para sacar aí a nossa tampa de embreagem. Então vocês vão acompanhar comigo, eu vou retirar aqui, depois eu volto com vocês aí, tudo retirado. E também vou estar escutando o óleo da nossa moto aqui embaixo, para que não venha vazar nenhum tipo de óleo aqui no chão, tá bom? Então, acompanha o vídeo aí. Bom pessoal, então depois de voltar para vocês aí, ó, como eu falei, retirei todos os parafusos aqui, ó, da tampa da embreagem, eles estão aqui do lado, esses aqui são todos dos mesmos tamanhos, pessoal, só tem três que é menores. Vou falar para vocês aqui, para vocês não terem dúvidas. Os três menores, eles são daqui, ó, daquela que segura o cabo de embreagem, daqui, daqui e daqui. São os três menores que são esses aqui, para vocês não tem dúvida. Os restos são todos do mesmo tamanho. Eu já drenei o óleo, já está aqui embaixo, retirei toda a tampa, vai ser trocado esse retentor aqui que está merejando bastante. E agora é só sacar. Olha só, essa moto, pessoal, você vai ter que descer o pezinho aqui, ó, o suporte do pezinho, lá embaixo, olha lá, ó. Você vai ter que descer ele, para poder sacar essa tampa, porque ela não sai sem você descer esse pezinho. Depois que você sacou, é só você vir e retirar a tampa. Vamos tirar aqui. Pronto. Olha só, essa tampa está no local. Então, aqui já está todo o kit de embreagem, como vocês podem ver. Então, a dica que eu falei para vocês, na hora de trocar o óleo, se vocês aí, é um cliente que troca em mil e mil, você pode estar fazendo esse procedimento com 10 mil quilômetros rodado, em troca, em troca da sua moto. Agora, se você é um cliente que roda bastante com óleo, gosta de mil e quinhentas, dois mil, você pode ir entre 5 a 7 mil aí, fazendo esse procedimento. Aí, você vai vir aqui, ó, aqui embaixo. Olha só, tem uma tela. Você vai pegar essa tela e você vai tirar ela. Você pode ver, ó, olha só como que está a situação dessa tela. Então, isso aqui faz com que o seu motor dure menos. E está cheio de... Olha o que você espere lá. Está cheio de resíduo, tipo um plástico. Essa é a... Deixa eu focar aqui e mostrar para você. Olha lá, olha a situação dessa tela. Então, isso aqui faz com que o seu motor possa vindenificar aí a sua biela, possa vindenificar o seu pistão. Porque com essa tela desse jeito aqui, o sistema de lubrificação fica irregular, pessoal. Então, como eu falei para vocês, essa aqui é a dica. Vocês podem estar fazendo isso aqui, como eu falei para vocês, em 10 mil quilômetros. Ou aí, em 5 mil e 5 mil. Isso aí vai variar de acordo com quanto você troca o óleo. Então, a situação está bem feia. Como eu falei para vocês, esse motor está com 70 mil rodado. E olha a situação dessa tela. Esse motor já foi mexido, pessoal. Porque, né? Nessa situação aí, você pode ver. Já a junta também. Você sabe que a junta aqui não é original. Foi mexido. Então, pessoal. Essa aqui é a dica que eu tenho que mostrar para vocês aí. Né? Sempre... Em certo quilometragem. E você fazer essa... Essa manutenção aqui preventiva na sua moto. Vai fazer com que o seu motor vai durar para sempre. Beleza? Então, pessoal. Se você gostou dessa dica aí. Deixe o seu like aqui embaixo. Se você está perdido no canal. Se inscreve aqui no canal. Dessa moral aí. Dessa força aí. Sempre vou trazer dica para vocês aí. De manutenção de moto. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida aí. Sobre colocar o parafuso aí. Normal. Eu não vou mostrar colocando aqui, pessoal. Porque não tem segredo não, pessoal. É só o que eu falei para vocês. Do parafuso ali. Não tem segredo. Só tem aqui. Esses três pequenininhos. Que eles vão aqui. E não tem segredo de vocês colocarem. Tá bom? Se vocês gostou aí. Deixe o seu like aí. Se ficou com alguma dúvida. Deixe abaixo aqui no comentário. Que eu te responderei. Tá bom? Vou ficando por aqui, então. Até o próximo vídeo. Fui.